Um herói nacional, patrono do exército brasileiro, mas que infelizmente perdeu a vida de forma trágica e nunca voltou para casa. Vamos conhecer quem foi Frei Orlando. Eu sou Rafael Bach e a nossa história começa agora. Nascido em um pequeno povoado no interior de Minas Gerais, à margem direita do rio São Francisco, chamado de Morada Nova, em 13 de fevereiro de 1913, foi batizado com o nome de Antônio Álvares da Silva. Órfão, com apenas um ano de idade, foi criado por uma família que prezava a religião católica e, desde a primeira comunhão, passou a frequentar assiduamente o catecismo. Nele, revelou-se nitidamente o pendor para a vida clerical e o apreço pelas coisas da igreja, além da compaixão pelos humildes. Foi assim que, tendo iniciado seus estudos em Divinópolis, também Minas Gerais, seguiu para a Holanda, de onde retornou para sua ordenação como sacerdote. Na volta, não era mais Antônio, mas sim Frei Orlando. Frei Orlando foi para São João del Rey, onde lecionou no Colégio de Santo Antônio, um estabelecimento de ensino dirigido pela Ordem dos Franciscanos Menores. Com apenas 24 anos de idade, instituiu a chamada Sopa dos Pobres, uma obra de assistência social que chegou a receber o apoio voluntário de muitos integrantes do 11º Regimento de Infantaria, o chamado 11º RI, de quem falaremos mais à frente. Nessa época, se deparou com os preparativos da Força Expedicionária Brasileira para a Segunda Guerra Mundial e, assistindo o 11º RI partir, não se conformou em permanecer impassivelmente na cidade. Assim, quando o então comandante do regimento, Coronel Delmiro Pereira de Andrade, solicitou a indicação de um religioso para capelão militar ao Comissariado dos Franciscanos em São João del Rey, Frei Orlando viu a oportunidade de concretizar um dos seus mais acalentados sonhos, o de ser missionário sem fronteiras e ir a qualquer parte do mundo para multiplicar os discípulos de Deus. Frei Orlando apresentou-se voluntariamente e foi nomeado capelão militar. Ao voltar fardado a São João del Rey, procurou cumprimentar a todos pelas ruas da cidade, com tanta alegria que parecia despedir-se de tudo e de todos. Na missa de despedida, na igreja de São Francisco de Assis, subiu ao púlpito e falou da situação da guerra, ressaltando sua satisfação de servir a Deus e à pátria. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Completei meu ideal. Sou agora soldado de Deus e da pátria. Na manhã de 20 de julho, surge no acampamento um risonho e feliz tenente da Companhia de Comando Regimental, impunhando apenas duas armas, um cachimbo e uma gaita, com o qual anunciava a hora de rezar o terço. Seu garbo e sua postura impõem o respeito e só era identificado como padre pelo distintivo da cruz na gola da túnica. Além da missão de defender a pátria e levar aos combatentes a palavra de Deus, ele dava ânimo e motivação aos desesperados e também aos revoltados, os que blasfemavam a Deus por não o verem agir diante do quadro de caos produzido pelo homem. No dia 25 de março de 1944, na investidura de suas funções junto à tropa, celebrou sua primeira missa para o Regimento Tiradentes, num altar tosco de madeira, construído no acampamento do Morro do Capistrano, na Vila Militar. Integrou-se então à FEB e seguiu para a Europa. Partiu satisfeito, pois o seu sonho era ser missionário de Cristo e do Brasil, sendo expedicionário de sua igreja e de sua pátria. Considerou-se justo que nossos combatentes, em campo de batalha, fossem fortalecidos espiritual e moralmente pelos capelões militares. Foram assim integrados à FEB, em seus diversos escalões, 30 padres católicos e dois pastores protestantes. Às 11 horas do dia 22 de setembro de 1944, o navio norte-americano General Maites zarpou com as pracinhas para a Itália. Durante a viagem, ficaram sabendo das primeiras vitórias do destacamento da FEB no Vale do Rio Sérgio e o destino da viagem marítima. Apesar de pouca convivência com todos os integrantes do 11, Freio Orlando já era perfeitamente entrosado com oficiais e praças. Celebrava missas e rezava o terço no tombadilho do navio. Certa vez, celebrou uma missão improvisando um altar em cima dos sacos de bagagem e utilizando sua maleta de extrema unção, contendo todo o material necessário. No dia 6 de outubro de 1944, os pracinhas atracaram no porto de Nápoles. Já no dia 10, embarcaram para a Ternuta de São Rossore, a oeste da cidade de Pisa, lugar com espaço suficiente para abrigar até 12 mil homens. Depois de completamente instalada a capelania, seus capelões celebraram a primeira missa em solo italiano, aos 22 de outubro, na capelinha construída pelos brasileiros na cidade de Pisa, a qual foi acompanhada por cerca de 4 mil soldados. Estes encerraram o culto cantando o hino nacional ao som longínquo do estrondo dos canhões inimigos. Terminadas as orações, estavam rodeados de jovens italianos famintos em busca de alimento. Era a miséria da guerra. Lembrando de sua sopa dos pobres, Frei Orlando logo se pôs a ajudar os necessitados com mantimentos recolhidos dos pracinhas. Deu conforto e esperança, dizendo que a guerra logo acabaria, o que realmente ocorreu sete meses depois. Engenhoso na caridade, Frei Orlando não perdeu tempo e com o auxílio de uma freira, organizou um asilo improvisado na cidade de Pisa. Não dispunha de outros recursos para mantê-lo, senão de valer-se da caridade dos soldados. E no asilo, eram lavadas as roupas dos combatentes em troca de alimentos. Já no fronte de batalha, sua presença era constantemente notada na primeira linha. Como um bom congregado mariano, alegria era a sua marca registrada, cunhada por ele na célebre frase Passei pela vida sorrindo, embora tivesse motivos para chorar. Não se sabe se sua alegria natural viu espaço na congregação mariana, ou se a alegria comum dos congregados aumentou a sua própria. Mas o fato é que ele era alegre e levava sua alegria aos outros. Mais uma tragédia tiraria a vida de Frei Orlando. Os soldados brasileiros preparavam-se para outra violenta remetida a Monte Castelo. Os combates anteriores mostraram aos pracinhas da FEB tanto o valor do soldado alemão quanto o seu próprio, e todos esperavam o dia seguinte. Enquanto isso, Frei Orlando levava conforto e coragem aos nossos combatentes. Na manhã de 20 de fevereiro de 1945, véspera da conquista de Monte Castelo, Frei Orlando dirigiu-se ao Observatório de Monte Del Loro. Manifestou ao comandante do batalhão, Major Ramagem, o desejo de ir de Falfari até Bombiana, para visitar a Sexta Companhia, que fora a mais bombardeada. Queria chegar logo, optando assim por um caminho mais curto, porém perigoso. Mas o comandante impôs-lhe o caminho mais longo, entretanto mais seguro. Seguindo sozinho a pé, a meio quilômetro de Bombiana, durante o percurso, encontrou-se com o capitão Francisco Ruas Santos, que o convidou para prosseguir no seu jipe. O jipe seguia lentamente pelos caminhos esburacados, quando de repente se deteve por uma pedra. Todos desembarcaram e procuraram retirá-la, já que travava o eixo dianteiro. O sargento italiano Partigiani, um partizan, que estava no jipe, no intuito de ajudar o capitão, que trabalhava com uma manivela, desferiu uma forte pancada com a coronha do seu rifle. Isso ocasionou um disparo acidental, que atingiu mortalmente Frei Orlando, que estava a três metros. Um grito, a mão no peito, e depois de alguns passos à frente, tirou seu terço do bolso do casaco, balbuciando a ave-maria. O capitão Ruas largou tudo e correu à procura do médico do batalhão, enquanto o italiano chorava e lamentava em prantos, agarrado ao corpo do brasileiro. Suas últimas palavras foram o início da ave-maria. Às 14 horas do dia 20 de fevereiro, ao som de granadas e metralhas, o corpo de Frei Orlando, vestido com o hábito franciscano e o capuz, em atenção ao seu último pedido em vida, foi velado por praças e alguns oficiais, na Capela de Santo Antônio, em Bombiana. Às 19 horas, durante a missa de corpo presente, fora colocada em cima de uma padiola, no chão frio da capelinha. Parecendo dormir, ninguém acreditava no que aconteceu, e todos choravam a perda, inesperada, do Frei que sonhava um dia ser missionário da China. Contando com, então, 32 anos de idade, e tornando-se o único capelão brasileiro morto nas operações da Itália, em dezembro de 1960, seus restos mortais foram translados para um monumento aos mortos na Segunda Guerra Mundial, na cidade do Rio de Janeiro. Em 2009, foram levados para São João del Rey, por ocasião do encerramento da fase diocesana do seu processo de beatificação, sendo condecorado com medalha Sangue do Brasil e a medalha de Campanha, ambas pós-mortem. Frei Orlando teve seu nome imortalizado como patrono do serviço de assistência religiosa do Exército do Brasil, o chamado Sarex. O congregado mariano Frei Orlando deixa seu exemplo de patriotismo e fidelidade à fé cristã, ensinando, com a sua própria vida, que uma não exclui a outra. O soldado de Maria também foi aluno exemplar nas escolas do civismo e do amor à nação, Frei Orlando interceda no céu pelos congregados marianos que estão nas Forças Armadas, trabalhando na guerra, mas tendo como objetivo final a paz. Eu espero que você tenha gostado dessa história ao mesmo tempo triste, mas incrível de Frei Orlando. Obrigado, fica com Deus e até a próxima. Amém. 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 Obrigado.